E os animais selvagens estavam à procura de comida. Procurando por comida de noite? Alguns animais comem à noite, Suzy. Animais selvagens. E o valente vaqueiro Pedro estava sozinho em sua cabana. Mas ele não podia dormir aqui porque alguma coisa estava do lado de fora da cabana? Não era isso? Era um animal selvagem? O que é isso? É um animal selvagem! É um pequeno passarinho que veio dar uma olhada na cabana do Pedro. Eu tinha pensado que fosse uma águia. Águias vivem no oeste selvagem. Vocês estão todos bem? Sim, mamãe. Está quase na hora de entrar. Mas nós ainda não fingimos que estamos dormindo. Todo mundo de volta para a cabana. Boa noite, parceiros. Boa noite, vaqueiro Pedro. Que bom que não tem nenhum animal selvagem lá fora. Animais selvagens. É um lobo. É um lobo. Sim, é o meu pai. O Sr. Lobo veio para levar a Wendy para casa. Todos os pais estão aqui para buscar as suas crianças. Tchau, tchau, vaqueiro Pedro. Tchau, tchau, pessoal. Pedro, você não vai entrar? Eu quero fingir que vou dormir um pouco mais. Tudo bem. Mamãe, eu posso entrar agora? Pode sim, meu pequeno valente vaqueiro. Até mesmo vaqueiros valentes às vezes gostam de dormir dentro de casa. Boa noite, Pedro. Boa noite, dama. Eu não consigo vê-lo. Eles não são muito bons em procurar, não é? Aí está você, seu brotinho levado Eu sou a cenoura vada mágica Olhem, crianças, eu posso voar Tem uma corda levantando ela Eu posso lhe conceder um desejo O que você deseja? Eu desejo ter uma árvore de Natal Seu desejo é uma ordem Agora nós podemos cantar nossa canção de Natal Vocês gostariam de ouvir, meninos e meninas? Sim! Doce brotinho na árvore de Natal Batatas, cenouras e mirtilo, que legal Todos juntos comemorando um Natal especial E a magia do Natal é mais que sensacional Esse é o fim. Adeus, crianças e um Feliz Natal! Feliz Natal para todos! Isso foi um pouco rápido Esperem! Tem mais uma surpresinha para vocês Uma pessoa muito importante Veio aqui visitar todos vocês Ho, ho, ho! Conseguem adivinhar quem é? Ho, ho, ho! É a rainha! É o Papai Noel! Viva! Olá, crianças! Vocês foram bons? Todos vocês escovaram seus dentes? Vocês deixaram o quarto arrumado? Maravilha! Maravilha! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Agora, vamos todos cantar nossa canção de Natal! Sim! Umas conchas de uma ilha deserta Se você segurar a concha no ouvido Você pode escutar o mar Sim! Capitão, eu posso ouvir o mar E para minha querida mamãe cão Um baú de ouro e joias Oh, que lindo! Vai ser muito útil! Ah, é muito bom estar em casa! É de manhã O Capitão Cão levantou cedo Papai, o que você está fazendo? Estou verificando o vento, Danny Por quê? Marinheiros sempre verificam o vento antes de navegar Mas você não vai navegar nunca mais Ah, sim, eu disse isso Não disse? Você sente falta do mar, papai? Não, não Eu não sinto falta do mar Mas sinto do meu barco Papai, eu tenho um barco que o vovô cão fez para mim Ah, essa é uma cópia exata do meu barco Você poderia me ajudar a navegar Isso parece divertido A Peppa e seus amigos estão no Lago dos Patos Salve, salve, companheiros Espaço para outro barco sobre as águas salgadas? Sim Excelente! Danny, nosso barco precisa de um capitão Ele não pode navegar sozinho Papai, você vai ser o capitão do meu barco? Eu ficaria encantado, Danny Se você for o meu primeiro oficial Sim, por favor Lançamento do barco! Sim, sim, capitão O vento é sudoeste As águas estão calmas Minha última aventura foi navegar em um barco ao redor do mundo Minha próxima aventura é navegar em um barco em um lago de patos O capitão cão gosta de navegar em um lago com patos Todos gostam de navegar em um lago com patos Prontos, não deixe ela entrar, Pedro Tudo bem Olá, Pedro Está adiantado para a escolinha? Sim Não vá lá dentro Por que não? Madame Gazela, está um belo dia aqui fora, não está? É, sim, Pedro Eu posso entrar agora? Ah, não É... Contra a lei Sobre o que está falando, Pedro? Nós estamos prontos Você pode entrar agora Surpresa! Ela é uma boa companheira É uma boa companheira É uma boa companheira Ninguém pode negar Viva! Aqui está um presente para você É um belo relógio antigo Uuuu! É feito de plástico sólido Obrigada! Mas por que tem uma festa para mim? Todos nós queremos agradecer por ser a melhor professora do mundo Então nós fizemos uma festa de despedida para você Porque a senhora está indo embora para sempre Não vou embora para sempre Mas a senhora disse que não teria mais escolinha para a gente Ah, Peppa O que eu disse foi Sem escolinha na próxima semana Eu vou sair de férias Ah! Eu vou ensinar por muitos e muitos anos Quem mais poderia ser o professor? Ninguém! Eu estou muito feliz porque a Madame Gazela não vai embora Sim! Eu não consigo pensar em melhor motivo para a festa E toda festa precisa de música Uhul! As Gazelas do Rock! Olá, Gigi! Ainda tem a sua... Guitarra? É claro! Vamos soltar o rock! Vamos aproveitar a beleza local É uma vista muito bonita, chan Sim, é muito bonita Ah, Sr. Touro Poderia emprestar seu guindaste por um minuto? Pra que, Sr. Pig? O meu papai deixou a chave do carro cair no ralo Não fale mais! Eu vou pegá-la em um instante! Sr. Rinoceronte! O guindaste, por favor! Se afastem! Olhem só! Já vai descer! Que sorte! Foi muito bom o Sr. Touro aparecer bem na hora Sim! Agora nós vamos conseguir nossa chave de volta Ei, até onde ela vai, chefe? O Sr. Touro é o chefe O senhor achou a nossa chave? Não! O guindaste não é longo o bastante O que devemos fazer agora? Fácil! Vamos escavar a estrada! Viva! O Sr. Touro está escavando a beleza local Pare! O que está acontecendo? Nós viemos ver a beleza local Ah, eles estão escavando bem agora Não vai demorar Meu pai deixou a chave do carro cair no ralo Calma! Calma! É a chave! Nós a pegamos! Viva! Aqui está! Obrigado, Sr. Touro Ah, que isso! Não foi nada! Para onde foi a beleza local? A beleza local da montanha agora é um grande buraco É uma caverna agora Bem-vindos à beleza local da caverna Todos agradeçam ao meu pai Ah, e ao Sr. Touro É! Eu sou bom em cavar buracos O Sr. Touro adora cavar buracos Todos adoram cavar buracos Alô, 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 alô Mas que barulheira toda é essa aqui, hein? É Eles estão querendo nos empurrar para fora da caixa de areia Não, não estamos! Sim, estão! O George começou a ouvir! Puxa vida! Os países do mundo não estão brincando muito bem juntos Posse e harmonia no mundo Oh, que barulho é esse? Oh, não! Os países estão brigando! Nós queremos brincar também! Só vocês brincam! Nós podemos sim! Isso não é justo! Não, não é! Isso não é justo! Vamos brincar também! Vamos brincar! Para de discutir! Suzy, você está sempre dizendo às pessoas o que fazer Não, eu não estou! Ela diz que ela sempre faz isso Crianças, crianças! O que aconteceu? Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia não compartilham a caixa de areia A Holanda está sendo mandona! Você que gosta de mandar! Já é o bastante! É assim que acham que os países do mundo se comportam? Ah, não é? É claro que não! Desculpa, Maria Zé! Olá! Todos os pais chegaram! Como está indo o dia internacional? É... Não, muito ruim! Excelente! Lindo! Nós agora... Vamos! Cantar a canção da harmonia! Paz e harmonia no mundo inteiro! 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 Viva! Essa foi uma maravilhosa manifestação de união! A Peppa e seus amigos adoram cantar juntos em harmonia! Todos os países do mundo adoram cantar juntos em harmonia! A Peppa gosta de brincar com patas brilhantes! Opa! Acho melhor brincarem com o cavalo lá fora! Sim, mamãe! É um pouco íngreme aqui! Devem brincar na parte baixa da colina! E a maneira mais rápida de descer a colina é cavalgando! O senhor tem certeza, papai? Não vai bater como sempre faz? Eu sei o que estou fazendo, Peppa! Eu sou um adulto! Como o senhor vai parar, papai? Eu não sei! Onde estão os freios? Papai esperto! Usou o lago dos patos para parar! O que foi esse grande tibum? Que grande tibum? Papai Pig, sabia que está com um pato na cabeça? Ah, sim! Bem, eu caí num lago! Cavalo, cavalo! O George quer brincar no cavalo de brinquedo! Vai, vai! O George não consegue fazer o cavalo andar! Se pelo menos tivesse alguém grande e forte para empurrar o George por aí... Eu sou grande e forte? Eu posso empurrar o George! Que ótima ideia, Peppa! Cavalo, cavalo! George! Ele se chama Patos Brilhantes! Cavalo! Patas Brilhantes! Cavalo! Já sei! Já que o presente é para nós dois... Nós vamos chamá-lo de Cavalo Patos Brilhantes! A Peppa e o George adoram brincar juntos com o seu cavalo Patos Brilhantes! De ser um espantalho! O quê? Ah... Pássaros levados! Saiam daqui! Agora fique aí até os passarinhos voltarem para a cama! Tudo bem, Peppa! Todos os pássaros foram para a cama! Papai Pig pode ir para dentro agora! É de manhã! George! Vamos olhar o nosso jardim de flores! Plantas bebês! Bom dia! Ah! Suas plantas estão começando a crescer! Logo vamos ver flores nelas! Um pequeno caracol veio para dar uma olhada! Puxa vida! Caracóis gostam de comer plantas! Vovô Pig! Pode levar a Bárbara para o seu jardim? Ah... Tudo bem! Eu vou cuidar da Bárbara! Uma semana depois... Peppa! George! Venham! Vejam! Minhas flores! Elas são tão lindas! E olhem só a planta do George! É um pé de feijão! Puxa que legal! E vai no caminho para o castelo do gigante! Não, Peppa! Mas ela vai bem alto! A flor do George é mais alta do que a nossa casa! Oh! George plantou um girassol! Muito bem, George! Eu amo jardim de flores! Agora nós vamos começar a fazer um jardim de vegetais! Mas aí é onde eu sento na minha cadeira! Tem coisa mais importante do que uma cadeira, Papai Pig! Tá legal? Como tomates, cenouras e também batatas! Eu gosto de uma boa batata! Papai Pig adora batatas! Todos adoram batatas! E viu? Que tipo de animal é esse? É um lagarto! Ele tem um nome? Emidactylus frenatus! O Edmund é muito esperto! Certo! E o que ele faz? Isso! Ah! Quem é o próximo? O macaco! Ele fica de cabeça para baixo? Sim! Está dormindo! Entendi! Ele é adorável! Eu trouxe o meu bichinho também! Tartaruga Tiddles! Ele gosta de subir em árvores e... Quem é o vencedor? Sim! Quem ganhou o prêmio? Ah! O prêmio vai para... O Tiddles! Tartaruga! A doutora Hamster escolheu seu próprio bichinho para ganhar o prêmio! Isso não é justo! Esse é o seu bichinho! Ah! Ah, não! Esse é só o prêmio para a melhor cartaruga! O prêmio para o melhor peixe vai para... A peixinha Goldie! Viva! O prêmio para o melhor lagarto vai para o... O lagarto! Viva! O prêmio para o bichinho que é muito parecido com o galho vai para o... Steven! Viva! O prêmio para o melhor macaco... Doutora Hamster, não é o macaco de verdade! É só brincadeira! O prêmio para o melhor macaco de brincadeira vai para... Macaco! Viva! Mas, doutora Hamster, qual o melhor bichinho de todos? Todos eles! Todos são bichinhos felizes e saudáveis! Eles são lindos! De novo? Eu logo estarei aí! Como vocês conseguem tirar uma tartaruga da árvore? Derrubando a árvore! Sim! Então vamos derrubar a árvore! Não! Tudo bem! Então eu vou subir na árvore! Viva! Parece que eu estou preso! Cachorros não são muito bons em subirem árvores! Agora podemos derrubar a árvore? Não! Nós vamos ter que chamar o maior serviço de resgate do mundo! Tudo bem! Eu estou a caminho! É a Dona Coelha e seu helicóptero de resgate! Olá, pessoal! Vamos resgatar essa tartaruga! Ah! Quem está pilotando seu helicóptero? Uh! Que distração! Eu só vou ligar o piloto automático! Piloto automático ligado! Tenha um bom dia! O piloto automático faz o helicóptero voar sozinho! Peguei você, seu malandrinho! A Dona Coelha resgatou o Tiddles! Viva! Obrigada, Dona Coelha, por salvar o meu Tiddles! Sem problemas, doutora! Obrigada por nos salvar também! É só o meu trabalho! Adeus! É! Você não se esqueceu de alguma coisa? O quê? Ah, é! Meu helicóptero! Adeus, pessoal! Adeus! Você é uma tartaruga bem levada! Oh! Que bom! Você está dormindo agora! Volte para sua caixa! Durma bem, Tiddles! O Tiddles vai dormir por todo o inverno! Ele só vai acordar na primavera! Tiddles, eu preciso de água para o meu jardim, então um poço seria útil! Mas isso aqui, na verdade, não é um poço! É feito de plástico e não tem nenhum buraco! Ele é muito lindo! Qual é o sentido de um poço sem água? Esse é um poço dos desejos! Você joga uma moeda dentro dele e faz um pedido! Eu posso fazer um pedido, vovó Pig? É claro, Peppa! Aqui está uma moeda! Eu desejo... Eu desejo... Não nos conte o que está desejando! Tudo bem! Ah, desejo isso também! Acabei! Muito bem, Peppa! Vovó, os desejos sempre se tornam realidade? Sim! Ah, que bom! Agora é hora do vovô levar vocês para casa! Tchau, tchau, vovó! Tchau, tchau! Adeus, meus pequeninos! O senhor é muito sortudo de ter um poço dos desejos no seu jardim, vovó Pig! Você acha isso, Peppa? Sim! O senhor pode desejar tudo o que o senhor quiser! Hum... E os desejos sempre se tornam realidade! Porque a vovó Pig disse que sim! Sim! O senhor quer saber o que eu desejei, vovó Pig? O que você desejou, Peppa? Eu desejei ter um poço dos desejos e gnomos no meu jardim! Ah, bem... Eu acho que podemos fazer isso! A Peppa e o George chegaram em casa... Mamãe! Papai! Eu fiz um desejo e ele se tornou realidade! Sério? Qual foi seu desejo, Peppa? Muitos gnomos e um poço dos desejos para o nosso jardim, papai! Ah... Ah... Vovó Pig, acho que não temos espaço suficiente! Besteira! Vocês têm espaço de sobra? Ah... Sim! Eu acho que sim! A Peppa e o George adoram gnomos e o poço dos desejos! Todos adoram gnomos e o poço dos desejos! Muito bom, Rebeca! Mas esse não é tão bom quanto o da minha amiga Kylie! Vai em frente! Dê o seu pulo, Kylie! Eu não quero mostrar! Pula logo! Tudo bem! Isso é muito alto! A Kylie é a melhor em pular alto! Aí vem o Pedro! Olá, pessoal! Olá, Pedro! Essa aqui é a minha amiguinha Kylie Canguru! Ela é minha amiga! E ela pode pular mais alto do que qualquer um! Ninguém pode pular mais alto do que eu, no meu super salto espacial! Mostra a ele, Kylie! Mas o Pedro foi muito bem! Pule agora! Tudo bem! Uau! A Kylie Canguru é a melhor em pular! Eu poderia pular mais alto, mas eu estou um pouco cansado! Ah! O que é que foi isso? Está chovendo! Como eu disse, se você quer que chova, faça um churrasco! Eu acho que a gente vai ter que ir pra dentro! O quê? E perder a chuva? Senhor Canguru, tenha um grande guarda-chuva para proteger todos da chuva! A comida está pronta! Quem está com fome? Eu! Que delícia! A Peppa gosta de espiga de milho! Todos gostam de espiga de milho! Olhem! Parou de chover! A chuva deixa tudo tão fresco e verde! E molhado! E com lama! E é assim que você pula em poços de lama! Uau! Isso é divertido! Eu sou a melhor em pular, mas a Peppa é a melhor em pular pra cima e pra baixo em poços de lama! Carvalho de plástico! Ela é confortável! Não deve sentar nelas! Cadeiras antigas não são para sentar! Então, o que o senhor faz com elas? Você olha! Isso não é muito divertido! Mesmo para um adulto! Comprar um presente para a vovó e o vovô é um trabalho difícil! Eu não entendo! Minha loja vende de tudo! Deve ter alguma coisa que vocês gostem! Tem sim! Eu gosto do urso! E acho que a vovó e o vovô gostariam também! Oh, oh! Vamos comprar o urso, então! Uma boa escolha! Quem vai pagar? Um centavo e dois botões! Aqui está o troco! Um botão! Obrigada, senhor raposo! A Peppa e sua família vieram dar os presentes para a vovó e o vovô Pig! Vovó Pig! Vovó Pig! Vovó Pig! Olá, meus pequeninos! Feliz aniversário! Ora, outro vaso de vidro! É um presente de adulto! É por isso que é um pouquinho chato! Ele é lindo! Vamos colocá-lo com os outros vasos de vidro! Nós também compramos presentes para vocês! Espero que vocês gostem! Um urso de pelúcia! Para o vovô e para mim! Obrigado, Peppa e George! Ele é muito bom de abraçar! Ele tem um nome! Ele se chama Ocinho Eddie! E o que é que o Eddie gosta de comer? Chocolate e brócolis! Este é o melhor presente que nós já ganhamos! Mas se o Eddie está vindo morar aqui, vai precisar de crianças para brincar com ele! Nós podemos brincar com ele, vovó! E toda vez que nos visitarem, ele estará aqui para que vocês possam brincar com ele! Ah, que bom! Isso foi divertido, não foi, papai? Ah, sim! Muito divertido! Mamãe, o que é isso? Dê a volta e coloque a cabeça pelo buraco! Agora, o que acontece? Suzy, você parece um tomate! Olha, eu sou uma cenoura! É, sim! E eu sou uma abóbora! Bem-vindos ao Jardim do Dinossauro! Digam olá ao meu amigo dinossauro! E não fiquem assustados! Eles não são reais! Mas esses são exatamente como eles teriam parecido andando juntos pela Terra! Não são, não! O quê? Os Tricerátopes viveram no período Cretáceo e o Estegossauro na Era Jurássica! Eles não andavam juntos! Como você sabe disso? Eu sou bem esperto! De qualquer forma, quem quer dar uma voltinha em um? Eu! Eu! Por que você tem um dinossauro na Cidade da Batata? É, porque dinossauros gostavam de comer batata? Não! De qualquer forma, crianças gostam de dinossauros! Dinossauro! Dinossauro! Girando, girando! Todos para o Carrossel Balançador de Vegetais, já! O Carrossel Balançador de Vegetais! Eu gosto da Cidade da Batata, porque ela ensina sobre os vegetais! Balança você e gira e gira! A Cidade da Batata! Onde a magia dos vegetais nunca acaba! Errado com a Polly! Ela está enjoada! Leva a Polly para a Terra Firme! Quanto mais rápido, melhor! Ali tem uma ilha! Aqui estamos! Melhor, Polly? Aham! Melhor, Polly! Viva! A Polly não é mais uma papagaio doente! Ah, outra emergência! Alô? Alô? Aqui é o Papai Pig! O Papai Pig está em seu trabalho! Tem alguns patinhos presos em nosso telhado! Eu vou direto para ele! Que bom que você está aqui! Afastem-se! Aqui é a Doutora Hamster! A Senhora Pata colocou os ovos no nosso telhado! E agora os patinhos estão nascendo! Quem pode fazer o som do pato? Eu! Eu sou muito boa em grasnar! Peppa, comece a grasnar e os patinhos vão seguir você! Quá, quá, quá! Quá, quá, quá! Leve-os para o Lago dos Patos, por favor! Tudo bem! Eu sou a Mamãe Pata! Quá, quá, quá! Quá, quá, quá! Os patinhos estão de volta com sua mamãe e seu papai! Tudo graças a mim! Alô? É uma outra emergência, Doutora? Sim! É o Sr. Hamster! Eu estou atrasada para o meu chá! Tchau! Tchau, tchau, Doutora Hamster! Obrigado! Tudo bem! Isso é tudo em um dia de trabalho para a veterinária voadora! Ai, deve ser um gigante! Não é um gigante! A sombra está sendo feita por uma nuvem! Uau! Que tipo de nuvem é essa aí? É uma nuvem grande! São chamadas de extratocúmulos! Sim! O Edmund é muito esperto! Olhem! Nossas sombras estão ficando longas! Uuuu! Isso é porque o sol está ficando mais baixo no céu! Está quase de noite! Minha sombra se foi! Sim, Emily! Quando o sol se põe, as sombras vão embora! Peppa! George! Hora de dormir! Tudo bem, papai! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! É hora de dormir! Eu estou um pouco triste por minha sombra ter ido embora! Não fique triste, Peppa! A luz elétrica pode fazer sombras! E nós podemos fazer bonecos de sombra! A mamãe Piggy está usando as mãos para fazer bonecos de sombra! É um passarinho! Escute o cantar! Fio! Fio! Sou um passarinho! Minha vez! A Peppa fez uma aranha! Meu nome é Senhora Pernas Finas! Assustadora! O George está fazendo um boneco de sombras! O que é isso, George? Dinossauro! O George fez um dinossauro! É muito assustador! Muito bom, George! Hora de apagar as luzes! Boa noite, Peppa! Boa noite, George! Boa noite, sombras! Boa noite, sombras! Boa noite, papo! Isso que é um dinossauro! Ele é um brontossauro! Na verdade, o nome correto é Apatossauro! Mas você é um bocado esperto! Sim! Meus pequenos exploradores! Vocês estão prontos para a próxima aventura? Sim, meu coelho! Nós temos que encontrar um ovo. Um ovo? Mas ovos são pequenos. Ele poderia estar em qualquer lugar. Deixa comigo. Raposas adoram caçar ovos. O Fred tem um ótimo sentido do olfato. Uau! Mas que ovo! Ele é enorme! Amy, por que o ovo é tão grande? É um ovo de dinossauro. É de verdade? Não, é melhor que o de verdade. É de brincadeira. Vejam isso. O ovo de dinossauro tem um bolo de aniversário dentro dele. Viva! Este não é um bolo de mentira, não é, avô coelho? Não, o bolo é de verdade. E é muito gostoso. Quem quer um pedaço? Eu! Primeiro, o aniversariante. Aqui está, Fred. Feliz aniversário, Fred! Hora para um pouco de música e dança. Todos repetindo. Pise forte. Pisada forte de dinossauro. Faça rugido. Faça rugido do dinossauro. Pise forte. Pise, pise. Ruja, ruja, ruja. Pise forte. Faça rugido do dinossauro. Esse é o melhor aniversário que eu já tive. Papai Pig está empurrando o bebê Alexander em volta da casa. Cinquenta vezes. Bom, o bebê Alexander está dormindo. Você pode me deixar voltar? Eu só vou ligar o alarme. Ligar o alarme de volta. Peppa, o que está fazendo acordada? Não consigo dormir, papai. Está uma noite muito barulhenta. Tudo bem, Peppa. Vou levar você de volta para a cama. Agora, em qual quarto você está dormindo? Pare, papai. É o quarto do bebê Alexander. Ah, a luz acordou o bebê Alexander. Está tudo bem. Eu tenho aspirador de pó. Eu tenho trompete. Parem, parem. Eu me lembrei de outra maneira tranquila de fazer o George dormir. Ah, claro. A gente andava de carro com ele. Eu vou pegar o carro. Não se esqueça do alarme. O papai Pig disparou o alarme da casa barulhenta. A casa barulhenta acordou todo mundo. É a dona coelha em seu helicóptero de resgate. Estão todos bem seguros aí embaixo? Eu ouvi o alarme. Sim, obrigado. Tudo bem. Adeus. Ah, todo esse barulho fez o nosso bebê Alexander dormir. Ele realmente está dormindo agora. Tudo graças ao meu papai barulhento. Muito bem, papai Pig. A gente devia ficar aqui com você mais vezes. É hora de dormir. O George levou o Dino Rouge para a cama com ele. George! Puxa vida! O Dino Rouge me acordou! Talvez o Dino Rouge devesse dormir em outro lugar. O George não pode ficar com o Dino Rouge na sua cama à noite. É de manhã. Por que o George está assim tão triste? O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim, no banheiro ou na cama. Não importa, George. O Dino Rouge ainda pode rugir. Dino Rouge! Dino Rouge! Escute pelo quê? Eu acho que as baterias acabaram, papai Pig. Mas já? Quantas baterias tem aqui? Centenas de milhares, papai. Dino Rouge precisa de muitas baterias para fazer o seu rugido. Oh! O que é isso? Será que é um trompete? Isso não está funcionando. Dinossauro! Isso não é um trompete, Peppa. Você achou a cauda do senhor dinossauro. Agora, papai Pig pode consertá-lo. Vou tentar. Eu acho que pode ser um pouco difícil de consertar. O papai Pig consertou o senhor dinossauro. Viva! Eu sou o mesmo perito em consertar coisas. O George adora o senhor dinossauro. Dinossauro! Dinossauro, dinossauro! Olá, senhor dinossauro! O senhor dinossauro é o brinquedo favorito do George, o Toro. Pronta, amanhã. Bom, nos vemos amanhã, senhor Toro. Tchau, tchau! Tchau! George colocou a lama pegajosa embaixo e eu coloquei tijolo em cima. Isso tudo parece muito emocionante. Agora, fechem os olhos e durmam. É de manhã. A Peppa e o George mal podem esperar para ver a casa nova. Está pronta! Quase pronta. Ela só precisa ser inspecionada. O senhor coelho é o inspetor de obras. Muito bom. Mas espere, não está acabada. O quê? Você se esqueceu do balanço. Nós não esquecemos! Muito obrigada, senhor touro. Agora está quase tudo pronto para novos vizinhos se mudarem. Vizinhos? Sim, Peppa. Nós temos novos vizinhos. O senhor Lobo e sua família estão se mudando para a sua nova casa. Oh, olha! Porquinhos! Olá! Eu sou o Andy Lobo. Eu sou a Peppa Pig. Obrigado por construir nossa casa, senhor Pig. Do que é feita? Palha? Madeira? Ela é feita de tijolos. Vamos ver o quanto ela é forte. Eu vou bufar e eu vou soprar e eu vou... Hum, isso é estranho. Do que a sua casa é feita, senhor Pig? Tijolos. Portanto, nem sequer pense nisso. Uh, um balanço! Isso foi ideia minha. Isso é muito bom. Agora é sua vez. Você pode me empurrar? Não. Em vez disso, eu vou bufar e soprar. Eu acho que não, Papai Coelho. O bebê está nascendo. Certo! Para o hospital! Rápido! Sem pânico! Tchau! Tchau! Boa sorte! Será que você arrumou tudo da lista? Eu tenho tudo. Travesseiros, velas perfumadas, música de yoga e bastante comida para três dias. Sem pânico! Sem pânico! Tem alguém aí? Nós estamos tendo um coelho! Olá, irmã. O que você está fazendo aqui? Estou tendo um bebê. Não esqueça disso. Ah, é? Então é melhor você entrar. Posso ir também? Posso! Você vai ter que estacionar o carro primeiro. Não se preocupe. Porque ter um bebê sempre leva muito tempo. Saiam todos do caminho. Minha irmã vai ter um bebê. Uma chaleira e um monte de toalhas. Isso tudo deve durar uns bons dias. Ah, onde devo colocar as coisas? De volta no carro. Não precisamos disso agora. O quê? Papai, você perdeu toda a emoção. Perdi! É menino ou menina? Os dois. Nós tivemos bebês gêmeos. O que é isso? Esse é o dia seguinte e a senhora coelho voltou do hospital para casa. Olá! Nós podemos ver os gêmeos, por favor? É claro, Peppa. São meninas ou meninos? Meninos? Um de cada. Menino e menina. Eles se chamam Rose e Rob. Então você usou os dois nomes. Sim! Rose coelho e Rob coelho. Esses são os melhores nomes do mundo. E nós pensamos neles. O pato não está embaixo da mesa. Dá uma dica. Por favor. Ele está sentado com outra coisa de cor amarela. Alguma coisa amarela que fica na cozinha. Bananas! Aí está você. A Peppa achou o pato de borracha. Ele estava na cesta de frutas. Viva! Muito bem, Peppa. Eu quero brincar do jogo do dia chuvoso de novo. Tudo bem. Dessa vez, vocês dois podem procurar o pato. Papai Pig está colocando o pato em algum lugar para Peppa e George encontrarem. Pronto. Estou na sala de estar. Será que está no sofá? Não. Está na televisão? Não. Ah, não está em lugar nenhum. Querem uma pista? Ele está sentado em algo muito grande e muito sábio. E muito bonito também. Papai, está na sua cabeça. Esse é o melhor esconderijo de todos. Olhem só, a chuva parou. Por que nós não brincamos lá fora? Mas eu quero brincar do jogo do dia chuvoso de novo. Com certeza você vai gostar mais do jogo do dia chuvoso do lado de fora. Como é esse jogo? Dá uma dica. Nós precisamos achar poças de lama. Eu encontrei. É esse o jogo? Esse jogo não é só de encontrar, Peppa. O que você faz com as poças de lama? Pula para cima e para baixo. Pulando para cima e para baixo nas poças de lama. Eu gosto muito do jogo do dia chuvoso. Especialmente daquele que você pula para cima e para baixo nas poças de lama. George disse... Eu vou carregar você. Então, George Pig caminhou para o fim do mundo. Ele andou, e andou, e andou. Ainda não está com sono? Não. Ele caminhou por florestas, através de montanhas, de mares. E você ainda não está com sono? Não. Ele andou por todo o caminho, para o fim do mundo. E achou uma caixa de tesouro de ouro. E um grande dragão. Sim, um grande dragão verde com pequenas asas e cuspindo fogo. Por sorte, ele era um dragão muito amigável. Ele disse... Você pode ficar com tesouro. Mas então George Pig começou a encolher. E ele encolheu e encolheu. Até que ele ficou o mesmo pequeno George Pig, que era antes. Como nós vamos voltar para casa agora? Disse o bebê urso. Eu posso voar com vocês para casa. Disse o dragão. Então George Pig e o bebê urso pularam nas costas do dragão. E voaram de volta para casa. Para a pequena casa na floresta. E então, esse é o fim, George. George está dormindo. Peppa está dormindo. Peppa, o que está fazendo fora da cama? A noite é para dormir, não para brincar. Boa noite, meus pequeninos. Doces sonhos. A Peppa e o George estão em suas caminhas dormindo. Muitos pinos e peças interessantes. Ah, puxa, um engarrafamento. Gertrude pode andar na grama. É claro. Tchau, pessoal. A dona coelha está pegando um atalho. Passando no lado dos patos. Olá, patos. Subindo a colina. Não, Gertrude, você consegue subir? E para na próxima estação. Olá. Onde está o trem grande? O grande trem está quebrado. Hoje estamos andando no trem de brinquedo do Vovô Pig. Gertrude não é um brinquedo. Ela é uma loucura. Ela tem miniatura. Próxima parada, o final da linha. Isso vai ficar aqui. E esse vai para cá. Vovô Pig consertou o grande trem. Boas notícias! Última parada. Agora todos vocês podem ir para seus trabalhos. Espera aí. Levamos tanto tempo para chegar que é hora de voltar para casa. Oh, vamos voltar então. Mas se viajarmos na Gertrude, levaremos muito tempo para chegar em casa. Olá, pessoal. Eu consertei o grande trem. Excelente, Vovô Pig. Transferência. Lá vamos nós. Pare! E a Gertrude, pessoal? Não podemos deixá-la para trás. Sim, Gertrude! Não se preocupem. Nós podemos levar o trem de brinquedo também. Gertrude não é um brinquedo! Nós já sabemos. Ela é uma locomotiva em miniatura. A Gertrude é o melhor trem de todo mundo. Olha só, pessoal. Contra meninas! As meninas são uma equipe e os meninos são outra equipe. Isso não é justo. Nós temos pequenos na nossa equipe. Não se preocupe. A equipe dos meninos vai ganhar mesmo assim. Sim, nós temos um super time. A Emily é muito boa em alcançar alto com a sua tromba. Emily está usando a sua tromba. Isso não é justo. Peppa, ela está do nosso lado. Ah, é? Isso é justo. Isso não é justo. Nós queremos a Emily na nossa equipe. Não, ela é da nossa equipe. Parem de discutir. Vocês podem ficar na mesma equipe. Tudo bem. Todas as crianças estão em uma grande equipe. Ah, mas com quem vamos jogar? Ah, bem... Olá! Os pais vieram para levar as crianças para casa. Já sei. Vocês podem jogar com os adultos. Mas eles são bem maiores do que nós. Ah, mas vocês tiveram aula de basquete com o treinador papai. Sim. Vamos jogar com eles. Nós somos uma equipe de crianças. É! Nós somos uma equipe de adultos. Isso aí! Sou muito bom em críquete. Ah, sim. Bem, mas isso é basquete. Você lança a bola através da cesta. Mas você só pode usar as mãos. Ou então a tromba. Mas os pés não podem. Prontos? Preparar? Vai! O senhor elefante está com a bola. Roubada de bola por George. Que passa para Zoe. Que passa para Richard. E Peppa lança através da cesta. Legal! As crianças venceram! Viva! Muito obrigada, treinador papai. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!